Música 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 Estamos con la representación de la corrida Música 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 Mata-se, mata-se, paga-se, 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 paga-se. Mata-se, paga-se, paga-se, paga-se. Mata-se, paga-se, 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 paga-se. Mata-se, paga-se, paga-se. Mata-se, paga-se, paga-se, paga-se. Mata-se, 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 paga-se, paga-se. Mata-se, paga-se. Mata-se, paga-se, paga-se. Mata-se, paga-se, paga-se, paga-se. Mata-se, paga-se, paga-se. Mata-se, paga-se, paga-se. Mata-se, paga-se, paga-se. Mata-se, 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 paga-se. Música 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 Obrigado Os chanchos Os chanchos Chanchito Os chanchitas Os chanchitos Os chanchitos O se. Aぜ dos isto Os chanchitos Sabes la tala Os chanchitos Os chanchitos Obserfoot Amém. 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 Ábreme en la puerta. Yo quiero dormir en tu cabool Yo quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Y tángüeme en la puerta Ábreme en la puerta. Abreme, abreme, meu povo Quero dormir em frente Quero dormir em frente Quero dormir em frente Abreme, me amando Música 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 A Cága, o Dígula, o Sérgio, a Fauna Montero Colônia. Obrigado a eles que nos debo querer conhecer a este povo tão hermoso. E cada ano que vem me ven a mis ampedes. Vem para brindar a nossa presidenta, a reina da Jota Montero. Vem para brindar a nossa presidenta, a reina da Jota Montero. Vem para brindar a nossa presidenta, a reina da Jota Montero. A Pedro de Castro. Vem para brindar a sua. Vem para brindar a sua. Vem para brindar. Por sua querida Associação de Avelinos de Los Alheiros, sempre originales, desde toda a vida, não há outro mais, Santuário de Saio, Chiro de Saio. Maso, você tem um maso ou um beso? Beso. Você gosta de um beso? A ver, a ver, por favor. Ele é meio gay, por isso, toma. É um abelino assim. Ele é um abelino. Já me conhece? Já, 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 já. Já, 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 já. Já não chega. Já, 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 já. Já, já, já. Já, já, já. A vela não pisava o saco largo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos pegar, vamos pegar! Maquilagem, maquilagem! Vamos lá! Vamos lá! A COVID se vence! A COVID se vence! A COVID no vencerá! Estamos con la pandemia! Alegria es la mejor! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, que linda! Que bella, que bella! Ah, se está bacana. Oi, o retro está pulindo, hein? Ah, se está bacana, que bella! E aí, que bella, que bella! E aí Bem, 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 bem estar em esta linda fiesta em São Pedro de Santo Com as de Las Autos, as únicas e imigualáveis Com as junta sonora, as ultimidades 1 a 1, arriba, saio, 2 e 5 Com toda a gente em São Pedro de Santo Obrigado, obrigado a todos os familiares E aí Obrigado, obrigado a todos 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 Obrigado. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL